Fala galera, aqui é o Lau X, vocês estão no meu canal de games, galera mais um vídeo interativo para vocês, dessa vez pessoal vou estar falando de Dirt 5 exatamente, se vocês puderem já deixar o gostei e compartilhar esse vídeo, agradeça se vocês ajudam demais o canal, lembrando se você for novo no canal, já aproveita e se inscreva, ativa o sino das notificações que todos os dias tem novidades no canal. Então galera, só uma atualização aí que saiu do Dirt 5, para quem ainda não baixou esse jogo, ele ainda continua gratuito, como é que vocês vão fazer isso galera? Vocês podem estar entrando no celular de vocês, na conta da PSN para saber se ele está gratuito, a atualização é a 4.04, então vocês atualizem aí que ele ainda continua gratuito. É um jogo de corrida galera, eu sei que tem muitas pessoas que não curtem esse estilo de jogo, mas está grátis aí, é bom vocês conferirem, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que todos vocês tenham gostado, forte abraço e até o próximo vídeo pessoal.